O que você acha que foi o destaque dessa série pra você? Quem que foi o cara que ajudou a Los Grandes? Pra mim foi o CTC. O CTC? É. Então vamos ver quem foi o destaque, produção. O Radiante da série. Ali, ó. Tá atrás do Pletz aí? Tá ele. Ah, acertei. Ainda de cabelo, né? E precisamos atualizar a foto do CTC aí, que ele está careca. Pletz, eu falei aqui no pré-show que é o seguinte. O CTC vai deitar muito a gente, porque ele está careca. Isso comprovou. Você acha que esse buff, ele existe mesmo? Lógico que existe. Então a Los Grandes vai vir toda careca pros playoffs? A cara dele! Ah, e aí, cara? Qual que foi, velho? Cara, se a gente ganhar o próximo jogo, na semifinal, eu venho careca. É, porque se ganhar o próximo, eu já está na semifinal. É, já está na semifinal. Tá, então se ganhar, ouve o de Nibir ou o de Nip. Os seis jogadores com o Tom, que já é um careca ali. Não, os seis eu não sei, mas a minha palavra de homem eu dou. Então beleza. Então cobraremos aqui, Tizinho. É isso. Pletz, parabéns. Cara, boa sorte agora nos playoffs. Também tem uma semaninha aí, né? Os playoffs começam de dia de semana. Boa sorte pra você. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. O que é o que é o que é?